Muito bem, vamos movimentar mais uma vez o repórter Everton Ramos, que está circulando aqui pelo Festival de Inverno de Serra Negra. Everton, onde você está agora? Boa noite, mais uma vez. Sena, novamente boa noite. Nós viemos dessa vez a uma padaria tradicional aqui de Serra Negra, que está completando 60 anos em 2024, viu? E olha, por aqui, para você ter uma ideia, nos meses tradicionais são cerca de 700 atendimentos por dia. Agora, em julho, 3 mil atendimentos por dia. Deu um boom e eles separaram uma mesa com gostosuras para a gente, isso mesmo, que o Pedro Sardelli vai mostrar. Começamos, vou fazer você passar a vontade, tá, Sena? Com esse risoto caprese. Do lado dele tem um fetutine com molho gorgonzola e pera. E como eu disse, aqui de manhã faz calor, mas também faz frio, tem bebidas quentes e geladas. A gente tem aqui um café vietnã, é tradicional lá no país, viu? E um chocolate quente para quem está com friozinho, como eu, já está caindo a temperatura aqui em Serra Negra. Agora, ó, separei umas coisas aqui, vou sentar, Sena. A gente alugou a mesa do Theo, que está aqui ao meu lado. Theo, eu queria que você contasse para a gente o que você está comendo, que está muito bonito. E se está gostoso, boa noite. Hoje, risoto com fila mignon, né, amor? E aí? Hoje, maravilhoso. Aprovado? Aprovado. E parmejana também, maravilhoso, viu? Excelente. O que falar da gastronomia em Serra Negra? Eu que moro na cidade vizinha, agora que lançado de férias, tenho que subir à tarde para tomar café ainda. Pão com Nutella, na chapa, coisa... E para ir embora, tem que levar empada, o pessoal vai pedindo, tem que levar tudo. Meu Deus, ele quase, ele vem para cá e volta cheio de coisa. A cidade vizinha, todo mundo cai aqui em Serra Negra nessa época. A gastronomia aqui é ótima. Bem legal. Que delícia, muito obrigado e desculpa o atrapalhamento. Não, imagina, está servido? Olha aí, ó, fez o convite, Sena, eu acho que eu vou ter que te abandonar. Inclusive, falando em convite, o pessoal da padaria me adiantou que esse aqui é o mais pedido, viu? A gente mostrou pratos ali, né? Extravagantes, mas tem também alguns pratos mais que tradicionais. Esse aqui, por exemplo, é o mais pedido. Eu falei prato, né? Mas o pãozinho na chapa com requeijão e parmesão. Olha só que belezinha. Acabou, acabou de sair, Sena. Está pedindo. Ele está pedindo aqui para eu partir para cima, viu? Ao lado dele, nós temos também um cappuccino. Olha esse copo. Meu Deus do céu. Um cappuccino com doce de leite e paçoca. Sena, eu não vou ter outro jeito do que não me despedir de você, não falar tchau nessa primeira noite de festival de inverno de Serra Negra, do que, claro, convidando o pessoal que está em casa assistindo o Bande Cidade, convidando você aí do outro lado, né? Sena, os telespectadores que estão passando vontade. Vou encerrar só experimentando. Pode ser? Só um minutinho? Vou pegar aqui o guardanapo. O Théo me ajudou. Obrigado, Théo. Théo, pode comer também, Théo. Aprovado? Hum! Muito bom, muito bom. A cena é muito bom. Meu Deus do céu, volto com você. Obrigado, produção, pela pauta. Tchau! Muito obrigado. Combinado, viu, Everton? Mas deixa um pouquinho para a gente aqui, viu? Porque senão a gente vai ficar só na vontade. O telespectador não vai ter como saborear, mas a gente que está aqui no festival de inverno vai daqui a pouquinho ir na padaria também aproveitar.